E o nosso tema de hoje, o Graulio vai colocar aí com o versículo de Lucas 10, sobre o qual eu quero meditar o quanto antes com você, e é esse que está aí, deixa eu tentar ler mais de perto, vitórias contra o demônio te alegram mais do que o amor de Deus? Eu tive que cometer esse erro de concordância de propósito pra poder caber a frase, senão eu teria que botar vitórias contra o demônio, alegram você mais do que o amor de Deus? Mas eu deixei aí, porque hoje em dia, quanto mais errado, mais as pessoas parecem que compreendem intimamente. Vitórias contra o demônio te alegram mais do que o amor de Deus? Me responda, porque o que eu vejo em volta de mim, e já não é de hoje, há muitos anos, praticamente desde a minha conversão, que meu pai me chamava atenção pra isso, e ele me dizia, meu filho, uma coisa que me impressiona, isso, início dos anos 70, quantos anos faz? Cinquenta anos, e o papai me dizia uma coisa que me impressiona imensamente, meu filho, é ver que os crentes que eu conheço, especialmente os que se sentem, os que se declaram, os que se imaginam, mais avivados, mais cheios do espírito, eles têm muito mais alegria nas manifestações do diabo, opa, eles têm muito mais alegria nas manifestações do diabo, eu tô falando aqui, fica vendo aí, porque aqui deu um problema, eles têm muito mais alegria nas manifestações do diabo, do que na realidade, naquilo que seja a manifestação de Deus, e não demorou muito na vida, pra eu entender, é, tem algum problema aqui, meu amigo, deixa eu ver, aqui pra mim voltou, mas voltando ao meu pai, eu não posso perder tempo com erros técnicos, se errar de novo, eu vou largar, e se errar outra vez, eu vou botar o dedão e vou direto, porque não é possível, não é possível, vamos ver aqui, então, olha só, meu pai me dizia, eu fico impressionado com o fato de que esses crentes mais amivados, que se dizem mais cheios do Espírito Santo, são justamente pessoas que têm muito mais alegria em aparentes submissões de demônios, de demônios saindo gritando, ai, o poder de Deus ir embora, do que quando eles veem uma conversão linda, profunda, maravilhosa, divina, sublime, um regênesis, uma regeneração, eles não se importam tanto, eles celebram mesmo, é o confronto com o diabo, a experiência de Deus na vida deles, não é o que eles buscam, e aí eu comecei a prestar atenção, no meu primeiro ano de convertido, havia alguns exorcistas ambulantes na minha cidade de Manaus, que ficavam procurando, ficavam querendo saber onde é que tem demônio, pra gente ir, pra gente expulsar, e em geral nem eram demônios, eram histerias, que eles não sabiam definir, eram angústias e desesperos mentais, e a pessoa se identificava, por uma questão de autoimagem baixíssima, se identificava com o diabo, que era a pior autoimagem, autoimagem mais baixa com a qual a pessoa podia se identificar, de tão mal que ela estava se sentindo. Aí chegavam esses crentes lá, começavam a tratar a baixa autoestima dela como demônio, começavam a tratar a histeria dela como demônio, ou o transtorno de ansiedade dela como demônio, ela assumia o que ela estava tendo, que eu trataria de um outro modo, rapidinho, como demônio, e às vezes virava uma pessoa que aprendia e praticava uma espécie de persona demoníaca, um psiquismo demoníaco, uma expressão, uma interpretação demoníaca de acordo com a faz notícia dos demônios que ela via se manifestarem por aí, ou que as pessoas induziam-nas a se expressarem assim. Aí os caras só iam de demônio e demônio. Aí depois chegavam na reunião de oração que tinha toda terça-feira na minha casa, na casa dos meus pais, para me contarem quantos demônios eles tinham botado para correr durante aquela semana, e eu e meu pai que fazíamos isso todo dia, e para nós era um trabalho, era uma dor, era uma angústia, a gente ia lá e sofria, sofria com a pessoa sofrendo, possessa, com a família toda angustiada, humilhada, às vezes com aquela atração mórbida, que produzia na vizinhança, Manaus, há cinquenta anos atrás, aquelas casas de madeira, umas próximas das outras, ficava aquele monte de gente com a cara nas janelas, ou invadindo a saleta do vizinho, para ver morbidamente a possessão, as falas demoníacas, e tanto meu pai quanto eu íamos botando todo mundo para fora, fechando as janelas, fechando a porta, sai, 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 e aí cuidávamos com descrição, e todo mundo ficava chocado porque a gente não gritava, não tinha nada disso, e era rápido, era autoridade no nome de Jesus, e muitas vezes eu chegava, e Deus me deu um discernimento, nesse sentido de diferenciar problemas espirituais de problemas psicológicos, e também de discernir quando os dois, o espiritual e o psíquico, estavam fundidos e caminhando juntos, logo eu comecei a ter essa sensibilidade, e meu pai começou a usar essa minha sensibilidade com muita sabedoria e humildade, porque lembro meu pai, ele era mais velho, era pastor há mais tempo, mas ele me dizia, meu filho, o que que a tua intuição está dizendo? E às vezes eu dizia, pai, é só demônio mesmo, vamos mandar sair que é só isso, outras vezes eu dizia, olha, eu acho que esse negócio aqui tá misturado, e a gente vai mandar sair o demônio, ele vai sair, mas vai dar aparência de que não saiu, porque essa pessoa já aprendeu a representação desse tipo de endemoniamento, e ela já pratica isso até como moeda de troca, ela já faz isso inconscientemente, pra manter essa atenção toda da vizinhança, da família, do marido desatencioso, ou da esposa já totalmente descrente do marido, e o cara ficava lá numa crise dessa, e ela pela primeira vez se preocupava, então tem também esse uso, tem uma coisa espiritual, mas sai rápido, a gente vai ter mais trabalho, é pra lidar com a persona, com o psiquismo demoníaco, que ela foi encarnando, e outras vezes eu dizia, pai, não tem demônio nenhum aí, demônio nenhum aí, deixa comigo que eu levanto esse negócio aqui já já, com uma conversa no pé do ouvido, e às vezes estava lá a mulher de perna aberta, com tudo pra fora, e outras vezes tinha um negócio muito esquisito, endemoninhadas, entre aspas, jovens, bonitas, eu me lembro de um que tinha um corpo de missa, a menina era uma gata linda, sensual, bonita, e ela foi me ouvir pregar, depois de umas duas vezes que ela me ouviu pregar, ela começou a ficar endemoninhada, aí depois o namorado dela dizia que ela estava endemoninhada em casa, que era pra eu ir lá expulsar o demônio, e toda vez que eu chegava lá, ela começava a tirar a roupa toda, e ela era uma beleza, linda, aí rolava pela cama, ficava de quatro, abria as pernas, apertava os peitos, e ele viu, é a pomba gira, eu com uma vergonha enorme, de dizer pra ele que não era pomba gira nenhum, ela estava querendo que a minha pomba girasse sobre ela, era um negócio sensual, era uma tentativa de sedução demoníaca, mas quem estava lá era ela, e o namorado, o noivo, todo dia queria ficar no quarto, e atrapalhava, porque eu nunca podia tratar o assunto com verdade, e aí teve um dia que eu falei, não, não vou ajudar essa menina enquanto esse noivo ficar aqui dentro, porque eu sei qual é a dela, ela está querendo se mostrar, se exibir, pra ver se eu fico desesperado, porque ela era uma mulher muito desejável, bonita, e eu estava convertido há menos de um ano, e ela me conhecia de outros carnavais, ela queria ir pra cama comigo, e estava usando o demônio pra ver se me seduzia, e aí em nome da pomba gira, ela fazia o Kama Sutra, e eu fui sacando com a Lera até um dia que eu falei, olha aqui, você quer que eu ajude a tua noiva? Ele, por favor, eu digo, então sai do quarto, deixa eu ficar sozinho aqui com ela, deixa eu trancar essa porta, aí saiu todo mundo, eu tranquei a porta, aí chameia pelo nome, fulana, olha, agora somos só eu e você, aí ela já deu aquela abertura de olho assim, de uma possessão meio sedutora, me olhando assim, falei, escuta, eu sei que você tá afim de transar comigo, aí o demônio deu um sorrisinho, aí foi se abrindo mais ainda, eu falei, só que eu não vou transar com você, você entendeu? Eu não creio na tua pomba gira, nem no primeiro dia, tô sacando qual é a tua, desde o dia em que você me olhou de uma certa forma lá na igreja, e eu só tô perdendo o meu tempo aqui porque o teu noivo fica aqui dentro, e eu não posso conversar assim na tua cara, deixa eu te falar, eu sei que a tua estratégia é usar a pomba gira pra ver se me deixa tão excitado como um jovem que tava acostumado a pegar quem queria o tempo todo, e você é linda mesmo, só tem um detalhe, eu tô enojado de ver isso, você entendeu? Vamos parar com essa idiotice, você pode viver mil anos, eu não vou tocar em você, e agora eu não vou mandar demônio nenhum sair de você, você só abre o olho e vista a roupa, levanta. Aí ela foi, diz, despomba girando totalmente, sem graça, eu dei o vestido pra ela, bote sua roupa íntima, bote tudo, bote o vestido, aí ela já queria até se cumprir com o lençol, digo, faz bem, abri a porta, chamei o noivo, falei, pronto, ela tá aqui, ela não vai ter mais nada disso, não vai ter mais nada disso, e se ela tiver, diga pra ela, olhe, lembre da conversa que o Caio teve com você, e não a trate mais como endemoninhada, porque, deixa eu te dizer, na presença dela, não era demônio, era representação sensual, só isso, tchau, tô esperando domingo no culto ou sábado, e pronto, passou aí, normal, ficou lá com ele, muitos anos, nunca mais teve nada, mas tem gente que em outras circunstâncias alimentaria aquilo, até pra voltar lá, um monte de crentes tarados, até pra voltarem lá e ver aquela beldade linda, bonita, sensual, pelada, virada de frente pra trás, de quatro, no candelabro, fazia tudo pra sensuir, sensualizar, pra levar você supostamente a um estado de interesse físico nela, aí vem os caras que tem mais alegria em demônio do que no amor de Deus, e ficam alimentando os processos que não são de endemoniamento, são mentais, psíquicos, são fusões de problemas de natureza espiritual e psicológica, ou às vezes são apenas desempenho, mas o ambiente desde os dias de Jesus, que a gente aprende que discípulo tem uma fascinação por ter poder reconhecido sobre satanás, sobre o diabo, o cara adora, a maioria dos crentes adoram, teve um intervalo em relação a isso, mas apenas quanto à expulsão de demônios, mas você vê que na Idade das Trevas, havia aqueles tarados que viviam fazendo exorcismos, exorcismos que eu não tenho nem tempo pra descrever a natureza deles, mas era assim, provocando especialmente a sensualidade das mulheres, durante séculos, até que depois da reforma protestante, houve um balde de água fria em tudo que fosse manifestação de demônio, pessoal praticamente, depois da reforma, colocou o diabo no anonimato, na reforma protestante, até o final do século 19, com a eclosão dos pentecostais que surgiram dos movimentos de avivamento, e aí veio outra vez, já no fim do século 19, início do século 20, essa explosão de atiçamento de demônios, pra ver se o demônio se manifesta, aquela coisa que a grande alegria era, satanás, manifesta pra sair, manifesta pra sair, culto bom, o pessoal me dizia, quando eu era recém convertido, é aquele aonde cai um monte de gente, e aí eles começavam a me perguntar, por que que no culto da gente lá na minha igreja, os demônios não ficavam caindo, eu falei, porque ninguém tem permissão pra cair aqui, não? É cair e descair na mesma hora, meu filho, não tem essa história, vocês é que gostam de provocar pra fazer o showzinho, o teatro, aí ficam invocando demônios, às vezes chamando até pelo nome, Pombagira, Exu, não sei o que, e dando essas nomenclaturas dos cultos afro, pros demônios que eles queriam que supostamente se manifestassem, e eu fui vendo como aconteceu isso, a universal do reino de Deus, e antes de ter a separação entre o RR e o Macedo, quando eles trabalhavam juntos, a grande realidade era essa, era a invocação do demônio, demônio, chamavam pelo nome, tranca a rua, Zé Pilintra, manifesta pra sair, era uma evocação e uma invocação, e o que vinha nem sempre era o demônio, era o psiquismo, era o desempenho, era a persona demoníaca, era a teatralização demoníaca, e o pessoal vibra, e aplaude, aqui é o lugar do poder, você não conhece essa história, você mesma, você mesmo, me fale, não andou muito tempo impressionado com isso, e os que estão aqui, que são pastores, e que ficaram, apesar de alguns terem estudado teologia, mas ficaram tão impressionados com o diabo, que se o diabo se manifestasse, era a coisa mais preciosa que poderia acontecer, porque era uma espécie de validação da presença do poder de Deus no culto cristão, era o diabo, e nos cultos de natureza mais pentecostal, ou então de renovação espiritual, ou de avivamento espiritual no meio reformado, era mesmo a ênfase, olha, Deus está se manifestando, porque o diabo está gritando, adoravam a manifestação de Deus como validação demoníaca, você está me entendendo? E aqui entre nós, continua-se assim, ainda há uma quantidade imensa, que provavelmente seja ainda uma maioria de pessoas que tem grande alegria no poder que eles acham exercer sobre demônios, diabos, forças espirituais, que eles nem sabem discernir, às vezes são só histerias, como eu já falei, ou mecanismos dissociativos, problemas de natureza psicológica que a gente trata de outro modo, às vezes é uma pequena fusão entre ação demoníaca e uma grande expressão psicológica, outras vezes raramente é aquele demônio real, 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 que quase eu não vejo mais se manifestando entre nós, porque a grande manifestação é de performances demoníacas, é faz justiça, é enganação, é sugestão, é representação. E tem um grande grupo de representação que são até treinados antes da reunião acontecer pro pastor tirar a maior onda e depois levantar o melhor dízimo e os crentes lá participando da farsa, alguns até desconfiando, outros na sua ignorância suprema sem saberem de nada. Me conta, fala pra mim se você não tem visto isso toda hora por aí. Aí eu leio aqui Jesus depois que mandou os setenta discípulos saírem, irem pregar em duplas de dois em dois, trinta e cinco grupos de dois, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia onde Jesus iria chegar depois. Eles foram preparar o caminho e aqui em Lucas dez do verso primeiro ao verso dezesseis tem a descrição de como eles deveriam ir, o que eles deveriam fazer, como eles deveriam se comportar, a ênfase de Jesus era procurem gente boa, os filhos da paz, se encontrarem filhos da paz, fiquem com eles, comam de tudo, desejem paz sobre as casas, curem os doentes, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos. era um cardápio, uma agenda de pautas bem ricas, preguem, anunciem que o reino de Deus chegou, se solidarizem com os filhos da paz, curem os doentes, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. Eram várias pautas, mas eles voltaram, depois disso tudo, preste atenção, eles voltaram depois dessa experiência e olha só o que eles disseram e como eles chegaram e veja como esse mesmo fenômeno que eu descrevi aqui introdutoriamente é algo que parece ter um lugar especial de encantamento mórbido, encantamento demoníaco, de busca de validação demoníaca para o ministério do evangelho por parte não só dos pregadores fajutas de hoje e do último século inteiro. Muita fajutice, muito faz de conta demoníaco, pouco demônio, muita representação, muita teatralização. Já teve demônio, que eu já contei no passado aqui, de meninas bonitinhas, que iam para os cultos e aí caiu um possesso aí se revirando, com aquelas calcinhas, estilo fio dental, enfiada nas nádegas e a garota rolando para lá e para cá, aquele monte de rapaz achando aquilo uma maravilha. Aí eu chegava lá e não expulsava demônio nenhum, me ajoelhava e falava no ouvido dela, minha filha, você é uma moça bonita, não passe essa vergonha, você está com tudo de fora, tudo, tudo. Aí de repente você via, de repente, mais do que de repente, você via o demônio começar a se recompor. Um demônio pudico, ai, ai, se recompor, eu pegava, levantava, não mandava ninguém sair. Espetáculo de performance, que não tinha nada a ver com a realidade. Então olhem o que esses apóstolos disseram quando eles voltaram dessa missão com uma pauta ampla, mas vejam no que eles se concentram. Então regressaram os setenta possuídos de alegria, possuídos, tomados de euforia, uma possessão de alegria, de entusiasmo, eles não cabiam neles mesmos, dizendo, dizendo, senhor, olhem só, o que que impressionou esses caras? Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles curaram doentes, purificaram leprosos, ressuscitaram mortos, pregaram o reino de Deus, viram pessoas se converterem, encontraram filhos da paz lindos, maravilhosos, comeram e beberam com famílias de gente boa, que os acolheu, acolheram a eles, mas eles esquecem toda a pauta de coisas da vida, das coisas mais bonitas, fraternidade, encontrar um filho da paz, ver gente conhecer Jesus, o evangelho se converter, ver pessoas desenganadas, moritundas, serem levantadas com vigor, ver gente que estava designada para existir como párea, perene, sem cura, que eram os leprosos, abomináveis, sendo curados e toda sorte de moléstias e o povo se alegrando com a graça de Deus entre eles, o evangelho sendo anunciado e muita gente respondendo, mas nada disso foi considerado. O que mostra, do ponto de vista psicológico, a imaturidade absoluta deles, daqueles apóstolos e a nossa contínua imaturidade, como não se amadureceu praticamente nada, continua todo mundo no retardo. Ô senhor! Eles não disseram quanta conversão, quanta gente linda, quantos filhos da paz a gente conheceu, quantas famílias pessoas fraternas, maravilhosas, que estão felizes com o que ouviram da Boa Nova, quantas pessoas reagiram nas ruas, nas praças, das cidades por onde passamos, quantas famílias receberam os seus moribundos de volta à vida, quanta alegria da pregação da chegada do reino de Deus, da evangelização dos pobres, da cura dos doentes, da purificação dos leprosos, que puderam voltar pra casa, sarados, curados, já integrados à família, olha quanta pauta linda! Mas olha o que que os caras dizem, como essa atração, como esse tesão no diabo é um negócio mórbido, que habita a espiritualidade cristã e não só cristã, do mundo inteiro, é por isso que os pajés, os caciques, os chamães têm uma importância enorme também no que diz respeito ao diálogo com o espírito, ao amansamento ou domesticação dos espíritos pra o livramento dos atormentados, e o poder deles cresce tanto mais quanto eles conseguem realizar esse tipo de coisas. Em Israel, nos dias de Jesus, a gente sabe que também era a mesma coisa, havia muitos exorcistas ambulantes, é por isso que quando Jesus liberta um demônio de um gago e surdo, ele é acusado de fazer isso pelo poder de Belzebú, maioral dos demônios. E Jesus disse, ora, se eu expulso demônios pelo poder de Belzebú, me respondam, por quem então expulsam demônios os vossos filhos? Porque estava cheio de gente que queria expulsar demônio e que andava procurando demônio de casa em casa. Essa sempre foi uma atração mórbida, do misticismo de qualquer natureza, supremacia sobre Satanás. É por isso que tanto mais quanto um grupo comunitário, uma congregação seja adoecida, mais se fala em diabo, 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 diabo e diabo. Tanto mais quanto o nome do diabo seja pronunciado, mais doente, mais enferma, mais imbecilizada, mais retardada, mais atrofiada, mais emburrecida, mais bloqueada e a obturada nas suas percepções espirituais, é aquele grupo e são aquelas pessoas. Quem vive buscando alegria em submissão de Satanás tem alguma coisa mórbida, muito errada no seu ser. Quem só tem esse assunto, Satanás, Lúcifer, demônio, expulsar demônio, amarrar demônio, conhecer demônio, fazer anamnese de demônio, tem alguma coisa muito, mas muito, não é pouco adoecida no seu próprio coração. Aí lá vem esses caras, da primeira experiência que tinham tido, sozinhos, sem a mentoria de Jesus no caminho, e voltam com essa exacerbação, com esse exagero, que eventualmente é o seu, preste atenção, eventualmente é disso que você se ocupa ou se ocupou, e ficou tanto tempo num lugar que só tratava disso, com primazia, que até hoje, mesmo depois de estar aqui, começando a me ouvir, a sua cabeça ainda não ficou livre da lavagem cerebral, que foi praticada e instilada e instalada em você. Por isso tem gente aqui no meio do caminho, ainda no limbo, com tanta angústia, Caio, eu já entendi o que Jesus fez por mim, mas eu não consigo me ver livre dessa curiosidade, desse interesse, dessa coisa mórbida em relação aos demônios, vocês sabem que é assim, vocês veem sendo assim, e a gente tem o testemunho do evangelho, dizendo que os apóstolos e aqueles setenta, que estavam do lado de Jesus o dia inteiro, aprendendo as coisas em primeira mão, ouvindo da voz que saía da boca do Cristo, mas ainda assim, a impressão pagã, a impressão dos medos antigos, quando o indivíduo acha que adquiriu um poder, faz com que ele glorifique o encontro com as trevas, com o mal, com Satanás, com Lúcifer, com demônios, mais do que qualquer coisa, é por isso que a maior parte das chamadas igrejas de poder, são igrejas que só falam em diabo, em diabo, em demônio, em perigo, em assalto demoníaco, e não sou eu que estou falando, se você não é um desmemoriado, você tem essa corroboração a me dar, a me trazer, preste atenção, eles vêm e dizem, senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, mas Jesus lhe disse, lhes disse, lhes disse, a todos eles, aos setenta, falou mais alto, não eram três nem quatro, eram setenta, dizendo, mas Jesus lhes disse, preste atenção, eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago, eu vi, que a missão de vocês derrubou Satanás, porque a verdadeira batalha espiritual não é feita subindo o monte, nem cercando o judiciário, nem o Palácio do Planalto, nem o Alvorada e orando, não é amarrando demônios que vêm numa banda rock, como faziam no passado, no Rock em Rio, em qualquer outra banda que vinha, quando quis, veio aqui, eu morri de vergonha dos crentes fazendo amarrações de Satanás, aonde quer que eles cantassem, eu vi lá no Mineirão, eles fazendo isso, eu morrendo de vergonha, pregando no Mineirinho e os crentes fazendo aquela vergonheira ali, é uma atração desmedida, é um tesão mórbido no diabo, o que a gente encontra entre os crentes chamados avivados ou renovados ou pentecostais, é um tesão extraordinário na pessoa de Satanás, os demônios, parece até que eles tinham conseguido conquistar a coisa mais linda do mundo, senhor a gente pegou, vamos casar com ela, parece uma notícia linda assim, senhor os próprios demônios se nos submetem pelo teu homem, claro Jesus disse, eu mandei vocês, mas Satanás que acompanha tudo que eu estou fazendo e enviando e construindo, não suportou a presença da pregação singela do evangelho e da relação de paz com vocês, com as famílias e com os filhos da paz e com a graça de Deus, alegrando pessoas infelizes, Satanás não suporta porque ele veio para matar, roubar e destruir, quando ele vê uma ação de bondade crescente, ele não aguenta, Jesus disse, eu vi caindo do céu como um relâmpago, despencando, caindo de maduro, quando o evangelho é pregado com pureza, Satanás cai do céu, despenca, perde seus tronos, perde suas soberanias, não é mandinga, não é botar três mil pessoas de mão dada fazendo um círculo, não, é a palavra, é o amor, é a visita, é a hospedaria, é a identificação, é comer a comida deles, é abençoar, é ir com eles, é orar com os seus doentes, é abençoar as suas crianças, é andar pelas suas ruas, é ter compaixão dos infelizes, e aí trazendo moribundos à vida, mortos ao abrir de olhos para a existência outra vez, gente estigmatizada como leprosos da vida, sendo reincluídas da possibilidade de vivência social, e também demônios saindo, também demônios saindo, mas a grande alegria não foi porque demônios saíram, Satanás caiu do céu, não é porque demônios saíram, é porque o bem do reino de Deus, da alegria humana, estava invadindo aquelas comunidades de uma maneira tão integral, tão ampla, aí Jesus prossegue, dizendo a eles, aos discípulos, e dizendo a quem quiser hoje aprender com ele, botar a prioridade na agenda espiritual da sua vida, e aí Jesus diz, eis aí que eu vos dei autoridade, eu dei, eu dei a minha autoridade, eu transferi, quando eu disse ide, e fazei, eu transferi, eu imputei, eu coloquei sobre vocês esse poder, vocês levaram essa chancela minha, não foi Satanás que chancelou o poder de vocês, porque saiu, é porque vocês saíram sob o meu poder, e a minha chancela é que tudo isso aconteceu, porque eu vos dei autoridade sobre todo o poder do mal, pra pisar-te, como diz o Salmo 91, pra pisar-te, como diz o Salmo 9, 13, pra pisar-te, pisar-te serpentes, pisar-te escorpiões, eu vos dei autoridade sobre todo, todo poder do maligno, que não é só de provocar endemoninhamentos, é esse poder de destruir, de matar, de roubar, de infelicitar, de angustiar, de apavorar, de tirar a paz, é isso que o evangelho traz, eu vos dei essa autoridade, esse poder e essa palavra, que vivida e praticada, é como quem anda pisando na cabeça de serpentes e fazendo os escorpiões fazerem clac, eu dei a vocês, é meu, poder sobre toda força, autoridade sobre todo o poder do inimigo, do perverso espiritual, e nada, prestem atenção, nada, e ele usou a palavra absolutamente, pra enfatizar, pra carregar, ele não diz só nada vos causará dano, ele diz nada absolutamente, de nenhum modo, vos causará dano, demônio então é brincadeira, difícil é trazer um angustiado a paz, demônio sair é bobagem, difícil é trazer um ser marginalizado, curado pra dentro da inclusão familiar, isso aqui é milagre, milagre é ver uma pessoa morrendo de desespero, e de depressão, e de angústia, e de falta de esperança, ser boa novisada pela palavra da graça, isso é milagre, milagre é ver gente que não se dava bem se reconciliando por causa da palavra da reconciliação, isso é milagre, isso é que derruba Satanás dos céus, mas fiquem sabendo, a autoridade de vocês, não é só sobre serpentes e escorpiões, eu dei autoridade sobre todo o poder do malírio, do inimigo, e não tenham medo de nada, em tempo algum, em coisa alguma, de entidade nenhuma, de poder nenhum, porque nada, absolutamente nada, vos causará dano, eu estou aqui pra testemunhar isso, há quarenta e nove anos e meio, de que nada me causou dano, e eu já meti a mão em tudo que é buraco de demônio, em tudo que é cumbuca de Satanás, meti, tirei, saí, tô aqui, aí você diz, e o que você teve de crise em noventa e oito, noventa e nove, não foi o diabo? O diabo se tentou participar, foi problema dele, mas eu nunca dei esse crédito a ele, foi problema meu, foi escolha minha, foi pecado meu, e eu não divido nem com satanás a minha responsabilidade, meninos é que fazem isso, o diabo me fez, fez isso, eu sou homem que me põe em pé na presença do senhor, que me diz, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo, e eu nunca disse, foi o satanás senhor, ou foi a mulher irresistível, a fé a fruta, ai que frutinha Jesus, gostosa, que ela me deu pra comer a frutinha dela, e o diabo ficou dando ideia, e eu fui, comigo não, a história do Éden, na minha vida particular, não teve diabo, não teve serpente, e a mulher não entrou, sendo responsabilizada por nada, eu fui um adão que olhei pra cima e disse, senhor, o pecado é todo meu, eu fiz, eu quis, eu busquei, eu cometi, eu sou maior, sou responsável, não transfiro pra ninguém, nem o diabo teve esse poder durante vinte e cinco anos da minha vida, caminhando contigo, e eu nem prestei atenção, foi só no dia em que eu decidi, pela minha carência, ser autoindulgente comigo mesmo, eu me lembro o dia, o mês e a hora. Aí satanás fica com uma raiva danada, ele adora receber essas transferências culposas. Quando ele encontra um filho de Eva que não faz isso, porque é filho da graça, porque é filho do evangelho em Cristo, ele enlouquece. E assim a gente separa meninos de homens. E Jesus disse, eu vos dei esse poder e nada absolutamente vos causará dano. Andem sem medo, vão com toda coragem, autoridade está dada. Quando ele pedisse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele também tinha dito antes, todo poder me foi dado nos céus e na terra, eu estarei com vocês todos os dias. É a mesma coisa que nos garantir que nada nos causará dano absolutamente. Coisa nenhuma, de nenhuma dimensão, de nenhum poder, de nenhuma legião, coisa nenhuma, poder nenhum. Imagina a força, a coragem, a liberdade, o desassombro, a intrepidez, a ousadia que essa consciência em fé traz pra gente. E aí olha só como ele conclui, preste atenção aqui, como ele conclui. Ele diz não obstante, apesar disso, vocês narraram, preste atenção no importante. Alegrai-vos, sim, mas pelas causas certas. Alegrai-vos pelas pautas certas. Alegrai-vos não porque os demônios se voam e submetem. alegrai-vos não porque os espíritos se voam e submetem. Isso aí é o menor de tudo. Essa não é a razão da grande alegria. Isso aí é o óbvio. Se eu sou o senhor e eu mandei vocês irem, satanás cai do céu e demônio vai se esparramando pra todo lado. Isso é o natural. Faz parte do encontro da luz com as trevas. Vocês não têm nem que pensar nisso. A luz prevalece sobre as trevas e ela não faz força nenhuma pra prevalecer. Por isso alegrai-vos. Não porque os espíritos imundos se voam e submetem. Alegria de vocês não tem que vir de diabo, de espírito, de demônio, de comparação. Ah, meu Deus, olha a musculatura de Jesus. Olha lá o crossfit do meu Cristo, como é mais poderoso. Olha só como ele levanta mais peso. Olha só como ele aguenta mais carga. Ah, vai pra Olimpíada Amadora, se você quiser. Eu não vou nem dizer que outra você poderia procurar na sua idiotice. Mas isso não tem nada a ver com o verdadeiro poder de Deus. Quando eu ando na luz, eu não tenho nem que pensar no diabo, como quando eu ando com luz, eu não tenho nem que pensar na escuridão, eu só vou vendo o caminho. As trevas não prevaleceram contra a luz. Por isso ele diz, não obstante, alegraiam-nos. Não por causa de demônios, de espíritos e de exorcismos ou de submissão de demônios, mas os crentes não entendem isso. Há uma quantidade, eu não sei precisar o tamanho da quantificação, mas é com certeza muito mais do que a metade do povo chamado cristão evangélico nesse país, que só se alegra em Deus quando vê alguma coisa vinculada a demônio sendo dita, falada ou exaltada, porque eles não se alegram com nenhuma das outras pautas verdadeiras e genuínas da proposta do evangelho. Alegrai-vos, sim, alegrai-vos, como o Paulo disse aos filipenses, alegrai-vos. A mim, me é bom saber que vocês estão alegres, alegrai-vos sempre no Senhor. Não porque os espíritos, não porque os demônios batem continência e saem correndo, se submetem, não, mas sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Hoje em dia, esse negócio de ter os nomes arrolados nos céus virou coisa de conto da carochim. Os crentes querem saber de gritaria sobre o diabo e campanhas que tragam dinheiro, prosperidade. Eles querem até um livro, nome escrito num livro VIP de algum lugar, mas o nome escrito no livro da vida, essa coisa de alegria, de salvação, alegria de vida eterna, alegria da paz com Deus, alegria da segurança absoluta, alegria de andar sem medo, alegria de viver sem medo. Porque esses caras adoram uma validação do diabo porque eles têm dúvidas absolutas acerca da validação de Deus. Como andam longe do Espírito de Cristo e da obediência ao Evangelho, eles buscam validação no diabo, pensando que se o diabo validar, eles estão validados, esquecidos do que Jesus disse em Mateus 7, que demônios podem sair, profecias podem ser feitas, doentes podem ser curados e o cara que aparentemente foi o mediador do processo não ter nada a ver com Deus. Jesus disse, em verdade eu vos digo que naquele dia muitos me dirão, senhor, senhor, em teu nome expelimos demônios, curamos doentes e profetizamos, mas eu lhes direi explicitamente, diz Jesus, eu nunca vos conheci, não sei quem vocês são, vocês usaram o meu nome e eu tive compaixão dos doentes, dos possessos, dos angustiados, dos aflitos, dos sem rumo, dos que precisavam direção e dei convicção de esperança a eles e trouxe graça, cura e alívio, mas vocês não tiveram nada a ver com isso, vocês estavam aqui e eu estava aqui e os doentes estavam aqui, eu passei por cima de vocês, vocês não tiveram nada a ver com isso, eu não sei nem o nome de vocês, nunca quis conhecer, vocês são absolutamente cúmplices do diabo do meu adversário e são os piores cúmplices, porque são esses que usam o meu nome para introjetar superstições, introjetar crenças perversas, medos e dependências no coração desse povo que não sabe discernir a mão esquerda da mão direita. Essa é uma advertência muito séria, porque Jesus acaba com toda possível validação do diabo na vida humana. Ah, como eu gostaria que você crescesse, que você virasse gente adulta, que você parasse de ter medo de tudo, que você tomasse posse da sua missão, conforme descrito aí no capítulo dez do verso primeiro ao verso dezesseis, é daquele mesmo modo que a gente tem que andar, com aquela atitude, é com aquele espírito que a gente tem que lidar com as pessoas, não mudou nada, continua a ser aquele, o estilo de vida de quem anda carregando a boa nova e sendo uma boa nova ambulante no mundo, ante quem o diabo não suporta e cai, os demônios fogem e a vida chega. Quem dera, vocês entendessem isso e entendessem que a grande alegria é saber que vocês andam sob um campo de força, de poder pra curar, pra realizar os bens do reino de Deus, tanto quanto são impermeáveis, impenetráveis pra qualquer ação do maligno, os dardos inflamados do maligno caem quebrados na minha frente, tô vestido com as armaduras de Deus, nada me causará dano absolutamente nada e faz muitos anos que eu vivo com essa certeza absoluta, sem medo de nada, nem de ninguém, nem de coisa alguma, nem de criatura alguma, porque ninguém pode me separar do amor de Deus. Ô segurança da pessoa pesada e a grande e verdadeira alegria que não tem no diabo, nem no mal, nenhuma motivação, nenhum tema, nenhum assunto. O diabo aqui é sai e Jesus não deixa nem ele fazer propaganda quando quer gritar, tu és o Cristo, Jesus cala a boca que eu não preciso de testemunho de satanás. O diabo aqui passa sendo calado o tempo todo, sai, 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 não tem diálogo, não tem anamnese, ninguém quer saber qual foi o histórico daquele demônio, não é sai, espírito imundo, sai. O que se fala é sobre como viver, como amar, como perdoar, como não se vingar, como amar o inimigo e orar pelos que nos perseguem, como viver a contracultura do evangelho viajando contra o fluxo perverso desse mundo. é acerca disso a alegria, a alegria sublime de aprender que a gente pode viver isso, que a gente consegue viver assim e que esse tipo de vida tanto mais quanto se multiplique no planeta, mais haverá demônio e inimigo caindo do céu à terra, despencando, caindo de maduro e ninguém tem que fazer andar com amuleto, nem fazer rituais, nem nada, é a presença levando o reino conforme Jesus disse aqui, é isso que derruba as potestades, os tronos malignos da dimensão espiritual. quem dera você entendesse isso, que você tem razões infinitas de alegria pra se regozijar no fato de que você já está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que você é coerdeiro de Deus em Cristo, que todos os bens da graça em Cristo, que são dele, são seus, e que o seu grande galardão será se tornar exatamente um Cristo de Deus, que a nossa salvação significa a nossa cristificação em Deus, eu serei um Cristo, essa população de humanos redimidos, serão todos cristos de Deus na eternidade, entre toda a criação, entre todas as civilizações criadas por Deus em todos os mundos, cosmos e universo e dimensões. Olha pra mim, pode saber, é assim que eu estarei lá, já é assim que eu vivo aqui com essa convicção e com essa certeza. Alegrai-vos, não porque os demônios se submetem, mas porque os nossos nomes estão escritos inapagavelmente no livro da vida. Jesus, que essa palavra que já foi dita, redita por mim, não necessariamente com o jeito que eu a falei hoje, mas de muitas outras formas, dizendo a mesma coisa, trazendo as mesmas garantias, dando a mesma paz, desafiando para as mesmas altitudes e elevações na graça e não no caminho rasteiro da serpente que come o pó da terra. A gente tá aqui pra andar no chão de um outro nível, celebrando a tua graça, não por causa do diabo, mas porque o meu nome está escrito no livro da vida. Que essa palavra singela entre, 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 não saia nunca mais, coloque a sua âncora plantada no coração. De cada pessoa aqui, de cada pessoa ouvir, quando quer que ouçam, eu te imploro, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém.